Olá amados, chegamos ao nosso 24º dia de oração em favor da vida dos nossos maridos. Hoje nós vamos estar clamando pela fidelidade. Vamos basear a nossa oração no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 15, que diz Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O Senhor não tem prazer na infidelidade. O Senhor não tem prazer no divórcio. E nós precisamos clamar para que o Senhor guarde a vida dos nossos maridos, para que eles compreendam o valor dos votos do casamento. Nós precisamos constantemente clamar ao Senhor, para que o coração deles seja inundado pela presença gloriosa do Senhor, e que eles tenham discernimento em agir em sua conduta, com fidelidade para conosco. Amadas, a fidelidade é algo que nós só podemos conquistar mediante a força do Senhor. Porque sabemos que o mundo apresenta outra visão. E nós, como esposas, segundo o coração de Deus, não vamos permitir que a nossa casa seja abalada pela infidelidade. Nós vamos clamar para que o Senhor guarde as nossas vidas, inclusive com aquilo que os nossos esposos veem, ouvem ou leem. Nós precisamos clamar para que a fidelidade dos nossos maridos para conosco esteja em todas as áreas de sua vida. Nós precisamos clamar para que eles entendam que o Senhor deseja que eles nos honrem, porque somos as suas esposas, porque construímos com ele uma aliança. É claro que nós precisamos clamar pelas nossas próprias vidas, mas hoje o foco da nossa oração é o nosso esposo. E nós estaremos clamando para que a fidelidade de Deus, para que o comprometimento de Deus seja na vida do nosso marido. E ele entenda e valorize os votos do casamento. Ore para que o Senhor conceda a vocês a confiança e a fidelidade, não apenas em relacionamentos extraconjugais, mas que haja a fidelidade do teu esposo para contigo em todas as áreas. Que não haja segredos, que não haja entre vocês coisas que não são ditas, que não são compartilhadas. Que haja transparência. A fidelidade é sinal de transparência. Vamos clamar para que os nossos maridos mantenham a fidelidade deles para conosco em todos esses aspectos. E nós sabemos que isso só nos é concedido mediante o poder do Senhor nas nossas vidas. Por isso vamos orar? Querido e amado Senhor, Deus, eu sei, Senhor, como é triste ver, meu Pai, tantas histórias de infidelidade marcando os casamentos, Senhor. Como, Senhor, muitos maridos cedem, Pai, por estar com o coração longe do Senhor e não conseguirem, Pai, dizer não às coisas que tornam eles infiéis às suas esposas. Pai, muitas vezes, não apenas, Senhor, com relacionamentos extraconjugais, mas, Senhor, com o que eles veem, com o que eles ouvem, com o que eles lêem. Pai, com ações e segredos, Senhor, para com suas esposas. Deus, clamamos a Ti para que a fidelidade seja instaurada nesse casamento dessa irmã que ora comigo. Pai, muitas delas estão com o coração despedaçado, porque o Senhor em fidelidade já se instaurou em seus casamentos e elas não sabem como agir. Mas eu Te peço, Senhor, entra com providência. Entra com providência nesse casamento. Traz um arrependimento para esse marido, Senhor. Restaura, porque nada é impossível para Ti. Deus, o Senhor é aquele que reconstrói o que foi destruído, Senhor. Por isso, eu Te peço, Senhor, entra no casamento dessa minha irmã que ora comigo nesse momento e age, fazendo o Teu sobrenatural para a glória do Teu nome. Que ela não perca a esperança em Ti. Que ela saiba que o Senhor a ama e que ela não está sozinha. E que o Senhor está com ela em todos os momentos. Toca na vida do Seu esposo nessa hora, para que ele se arrependa de qualquer ato de infidelidade cometido contra ela. E eles possam arrepender-se e reconstruir o Seu lar juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida. Realmente, a infidelidade é algo que traz marcas e marcas profundas. Mas creia, não há nada impossível para o Senhor. Deus restaura, sim, o casamento. Nós precisamos clamar e pedir que o agir e o mover do Senhor se façam no nosso lar. E deixar que Ele tome conta da situação. Se você deseja entrar em contato comigo, pelo e-mail, escreve para Você pode estar fazendo o seu pedido de oração, compartilhando a sua história comigo, escrevendo o que estiver no teu coração, que eu vou ficar muito feliz em receber o teu e-mail. Deixa também o teu comentário, avalia o vídeo. É sempre muito bom contar com você e a sua participação aqui no canal. O enlace foi criado para que juntas possamos crescer como mulheres segundo o coração de Deus, que valorizam a família e o casamento. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos amanhã em nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!